Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Aqui é a Simone Félix que está falando. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar para vocês alguns replantes que eu fiz aqui no cantinho. Um é da Crassula uvata, como vocês estão vendo aquela parte ali vaga, sem plantinha. E uma também é a Euphóbia medusa, também sofreu um... sofreu não, né? Passou por um replante. E ainda também quero deixar uns takes da Equeveria Green Light, de uma Equeveria, né? Green Light, da minha jardineira que melou o caule e eu não tinha visto. E aí, quando eu fui ver, ela já estava seco e aí eu fui desmontando a Equeveria e, gente, não sobrou nada da Equeveria. Nada, praticamente nada, gente. Fui desmontando, desmontando e aí acabou não sobrando nada. Então, vamos lá aos takes dos replantes e dessa Equeveria que eu quero mostrar para vocês e depois a gente volta a se falar. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, pessoal. Vamos ver os replantes. E antes eu quero mostrar a minha Calanqui Butterfly, que está mais para verde do que para cor de rosa. Mas, é normal. O sol aqui está entre nuvens. Deixa eu mostrar aqui para vocês como que está. Vamos ver se vai dar para mostrar certinho. Não estou conseguindo enxergar a tela do celular. Estão vendo como que está? Estão vendo como que está? Sol entre nuvens. Então, mesmo às vezes quando dá dia de sol, dá bastante nuvens. Então, não dá aquele sol. Então, não dá aquele sol bom que as nossas meninas gostam, né? Sem contar nos dias nublados. Sem contar nos dias nublados. Mais normal do nosso inverno. Aqui, pessoal. Aqui, pessoal, a primeira que eu quero mostrar, que está bem sentidinha, mas está, gente, com uma corzinha bem bonita, gente. Ela já andou apanhando uns dias de sol aí, depois do replante, porque não foi exatamente no dia que eu fiz os takes, tá? Eu faço, às vezes, os takes um, dois, três dias antes e depois eu finalizo o vídeo. Porque dá trabalho, gente, fazer vídeo para o YouTube. Então, vai, lasca o teu dedinho no joinha aí, se inscreve no canal, faz esse carinho aí, tá bom? Para mim continuar produzindo conteúdos para vocês. Então, gente, olha só a cor dessa menina. Tá linda, né? Eu tenho uma outra no coco que eu postei lá no Instagram e que está maravilhosa. Se você também não segue lá no Instagram, faça uma visitinha e veja o videozinho que é bem curtinho. É segundos assim, sabe? E ela está numa cor muito linda, mais bonita do que essa. Só que aquela lá não tem mais como crescer, porque está no coco e está dividindo o coco com outras duas plantinhas. Aí, essa daqui, eu resolvi dar um trato. Ela está, assim, emitindo as raízes aqui em cima, ó. Mas sabe o que que eu vou fazer, pessoal? Eu vou fazer uma limpeza. Cada dia que eu tiver um tempinho, eu vou fazer isso daqui, ó. Para deixar o tronquinho limpo, sem essas raízes aqui. E vamos ver o que que vai dar fazendo essa limpeza. Eu acho que não vai dar em nada. Eu acho que vai ficar até melhor. As raízes aqui estavam perfeitas. Estavam muito bem. Mas fazia tempinho que eu não replantava. E o vasinho também já estava todo estroncho. Precisava de um vasinho muito melhor. Então, eu comprei esse vasinho de plástico aqui. Coloquei a etiquetinha que foi replante no inverno. Fiz uma cobertura rasa de pedrinhas. E substrato novo para minha menina Crassula Ovata Gollum. Lindona, né? Olha aqui a cor. Ela está murchinha assim, porque ela ficou sentida de ser colocada no sol. Tanto que deu uma queimada aqui, ó. Mesmo com o sol do verão, pessoal. Aqui também, ó. Mas ela vai se acostumar. Está meio pesado até o vaso, porque eu coloquei uma pedra. Porque ela se arcou para cá. E eu não quero mais mexer nela. Aí, eu fiz o replante dessa opuntia. Marverick é uma opuntia variegata lindona. Olha só. Muito linda essa planta, né, gente? Maravilhosa. Aí, eu replantei em um vasinho um pouco menor, ó. Olha só os detalhes dessa planta. Magnífica, né? Cada planta, ela tem um detalhe particular. É linda. Lindas. São lindas. Eu sou apaixonada por cactos e suculentas, assim. Meu. Não tem como não se apaixonar, né, gente? Aí, aqui é a Euphorbia medusa. Que eu também replantei. Ela estava nessa chicrinha aqui. Gente, ela estava sofrida aqui nessa chicrinha. Aí, ela já estava com uma cabeça bem grandona. Olha ali, ó. Aí, eu resolvi replantar para esse vasinho aqui. Tirei também várias folhas secas. Que é normal do inverno, né? Acontecer isso com as plantinhas da gente. E substrato novo, carinho dado. E agora, é só esperar ela dar sinais de que gostou do replante. Assim que voltar a esquentar o nosso clima, né? Vamos ver como que ela vai reagir. Trago atualizações para vocês, tá bom? E aí, deixa eu mostrar aqui a haste floral que eu tirei da minha pálida. Olha só, gente. O baita do tronco. Ela está aqui alguns dias secando. Não deixei desenvolver as flores. Tirei antes. Porque eu quero ver se eu consigo. Gente, eu quero ver se eu consigo fazer muda pela haste floral. Porque eu não levo sorte. Vamos ver se eu consigo. Vou deixar ela aqui. E depois, assim, depois de umas duas semanas. Eu vejo se eu coloco num vaso aqui qualquer. Que tenha terra. E assim, junto com outra plantinha. E ver se desenvolve mudinhas. Aqui, pessoal, é uma haste floral da metálica. Mas, da metálica não vale. Da metálica não vale. Porque da metálica eu já tenho uma mão para a metálica. Então, eu quero ver se eu consigo fazer muda de uma outra equeveria. Que agora vai ser o teste da pálida. Porque aqui, olha aqui as mudinhas já dando. E essa daqui era de um vaso. Que eu fiz um replante. Mostro para vocês em outro vídeo. Que está lá no jardim. Agora apanhando esse solzinho. Assim, esse solzinho bem gostosinho de inverno. E aí, estava apanhando muita chuva. E acabou que estava apodrecendo ali, olha. Até tem uma mudinha ali, bem ali embaixo. Deixa eu ver quantas mudinhas deu. Deu uma, duas, três. Três mudinhas, gente. E tem umas partes assim, olha. Que está rosinha ali, olha. Que parece que vai sair mais muda. Mas, está difícil de dar o foco. Aí, vamos ver, né? E aí, também, quero mostrar a jardineira aqui. Que eu fiz uma limpeza. Tirei várias folhinhas sujas. Folhinhas sujas. Várias folhinhas que estavam secas, Simone. Várias folhinhas secas. Tipo assim, ó. Aqui, ó. Já está dando outras, ó. Você faz a limpeza. Quando vê, já está com outras folhas de novo. Aí, eu fiz a faxina, né? Limpei. E aí, quando eu fui mexer, eu achei aquela equeveria. Que eu deixei nos takes, para vocês verem. Que ela estava estiolada, melou e acabou secando. Já estava seca. Fui desmontando a equeveria e acabou sobrando em nada, gente. Não sobrou nada da menina. Então, aqui tem algumas que estão estioladas. Elas vão ter que passar por um replante. Eu vou ter que arrumar essa jardineira. E aqui tem uma pulvinata. Acho que é pulvinata. Gente, me perdoem se eu estiver falando errado. Deixa eu ver aqui. Ah, tem uma... tem a plaquinha. Pulvinata. A plaquinha me salvando. Aí, eu vou tirar essa pulvinata daqui. Porque eu acho que não está combinando. Aí, futuramente, eu vou deixar só as equeverias aqui. Aí, tem deb aqui. Mas, as mais sofridinhas, pessoal, são as green light. São as mais sofridinhas aqui. Então, mais para frente, depois... Quando a gente chegar no verão, né? Eu faço a poda e, ó... Ainda tem mais folha aqui ainda, ó. Porque vai dando mesmo muitas folhas para a gente ir tirando. Sempre é um trabalho que nunca acaba. Na... Na... No nosso cantinho. Nas nossas plantinhas, né? E aí... É... Era isso que eu queria mostrar para vocês. As jardinagens de hoje. Tenho... Tenho essa jardineira que vai sofrer. Vai sofrer. Eu estou com a palavra sofrer hoje na boca. Vai passar por um replante. E aí, eu vou mostrar para vocês. Opa! Quase derrubei um vaso aqui com o fio. Ai, gente. E o vaso do craige ainda. Ai, Jesus. Fica aí, menino. Ah, então... Acho que ficou bem legal os meus replantes. Essa crássula aqui está ficando numa cor incrível, né? Maravilhosa, né? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Os replantes de inverno, né? Da Euphorbia Medusa, Crássula Ovata Gollum. E a Opuntia Variegata Marverick. Muito lindona, né? Então, é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Mandando um abração muito especial para vocês. Muito obrigada pela companhia de vocês e mais um vídeo. Se você chegou aqui e não é inscrito, se inscreve. Deixa sua inscrição e ativa o sininho também e vê lá todas as notificações. Dá uma olhadinha ali no sininho que tem essas opções para você ativar. Então, muito obrigada. Eu vou ficando por aqui e tchau, tchau!